Hello gente, tudo bem com vocês gente? Hoje o vídeo é alerta fofura. Não gente, olha, já vai compartilhando esse vídeo porque, olha, esse vídeo, se você gosta de coisinha fofa, se você gosta de maquiagem, você veio no vídeo certo, gente. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês algumas, viu gente? Porque tem muita coisa. Então gente, já vai segurando o coraçãozinho porque o alerta fofura tá aqui nesse vídeo. Então se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal, viu gente? Se inscreve, deixa o joinha, porque aí quando tiver mais coisas fofas, eu volto aqui e gravo outro vídeo pra vocês. Então vem comigo, bora lá. Esse universo da maquiagem, gente, tá crescendo tanto, tá lançando tantas linhas, tantas marcas novas, mas só que as marcas, gente, elas estão chegando com tudo. Elas estão lançando de tudo quanto é coisa, sabe? Tanto produto de pele, tanto skincare, tanta variedade que não dá nem pra falar em um vídeo só, porque ficaria enorme. Mas os acessórios de maquiagem, gente, também estão vindo assim, ó, ganhando força total. E cada coisa, uma coisa mais linda que a outra, gente, que a gente se apaixona. Às vezes a gente compra, não porque a gente precisa, mas porque a gente acha tão fofo que a gente acaba levando pra casa. E fica lá, às vezes nem usa, mas a gente leva. E quando vê outra coisa, a gente quer de novo, porque é muita fofura, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, é uma faixinha de cabelo. Eu separei um modelinho só, porque tem, nossa, é uma variedade, gente. Gente, é uma coisa mais fofa que a outra. Então eu separei uma que eu acho que é a mais fofa de todas, que é a que eu estou usando na capa do vídeo, que vocês já devem ter visto, né? Porque ela é linda, gente. Pra quem não sabe, pra que que serve? Porque tem muita gente que não sabe, viu, gente, pra que serve essas faixinhas aqui de cabelo, ó. Tem gente que não sabe, que a gente vem aqui na loja, me pergunta pra que que serve. Isso aqui, gente, serve pra você colocar assim no cabelo. Pra você fazer sua maquiagem, não sujar o seu cabelo, principalmente quando a gente tá com o cabelo limpo. A gente não quer que caiu uma gota de água, né? Pra você fazer o seu skincare à noite, à hora de dormir, fazer a sua limpeza de pele. Então, gente, o pessoal usa isso aqui. Aí você chega na loja e vê uma coisa fofa dessa, gente, às vezes você nem usa, mas você leva, porque é muito lindo. Agora, gente, o próximo acessório de maquiagem fofo, que tá ganhando mercado e que é muito usável, porque o que eu vou mostrar pra vocês, gente, a gente usa muito, viu? Se você não tem, dá um jeitinho de comprar um pra você, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Que são, gente, essas coisinhas fofas aqui de lavar o rosto. Essa daqui foi a primeira que lançou, porque agora já tem de vários modelinhos, né? Essa daqui, ela é do modelinho polvo. Pra você que não sabe pra que que serve isso aqui, gente, isso aqui serve pra lavar o rosto. Tanto você pode usar no sabonete facial pra lavar o rosto com isso daqui, como você também pode usar pra fazer esfoliante. Como que funciona, Andressa? Como que você lava o rosto com isso aqui? Gente, vocês colocam aí um sabonete de vocês aqui dentro. Eu prefiro colocar direto no rosto, porque eu acho que economiza mais o produto. E vocês molham, e vocês vão fazendo assim, ó. O sabonete, a espuma dele vem vindo aqui, e vocês vão fazendo movimentos circulares. E vocês também podem fazer desse lado aqui, que ele é mais grossinho. E ele também tem, gente, um modelinho que é de baleinha. Olha isso aqui, se não é uma fofura, gente. Isso aqui é apaixonante. Vocês já sabem que você vai usar, e você sabe, e você come porque é fofo. Olha isso. E ele também tem a mesma função. A espuminha dele aqui dentro, que você coloca, vai molhando até sair aqui, e você vai lavando o rosto. Assim, gente, isso aqui dura muito. Eu tenho uma que já faz muito tempo. Logo quando lançou, a minha tá novinha, novinha. Elas são super úteis pra gente lavar o rosto, porque ele ajuda a tirar bem o excesso da maquiagem. Principalmente pra fazer skincare. Esfoliação, então, gente, é perfeito, tá? E eles não machucam a pele, gente, não machucam. Eles são lindos e super usáveis. Outra coisa, gente, outra coisa que chama a nossa atenção, que ganha o nosso coração, são esse suporte de esponjinha. Com certeza, eu acho que você já deve ter um aí na sua casa. Porque a gente... Olha só, gente. Antigamente, quando lançou a esponjinha, o que a gente fazia? A gente abria a gaveta e jogava lá dentro, ficava tudo de qualquer jeito. Tal, né? Às vezes a gente lavava e colocava ali. Não! Agora, além de você ter onde guardar, de você ter um suporte pra não misturar ela, pra não pegar a bactéria, ou a sujeira da gaveta, se misturar com outros produtos, você ainda tem uma coisa fofa dessa, que você coloca a sua esponjinha, ainda além de guardar, ainda deixa de enfeite. Quer coisa mais fofa que essa, gente? Não, fala sério. Meu Deus, é de ganhar o nosso coração. Pessoal, e nós também temos, gente, essa daqui que ela é de silicone. Porque ele tem vários. Eu deixei aqui pra vocês verem como que fica. Você olha isso aqui na caixinha. Olha isso aqui, gente, que fofura. Você já vai lá gastando, né? Você gasta seu salário todo. Brincando. Só de ficar vendo essas fofuras. Esse daqui, ele é de silicone. Eu deixei na caixinha pra mostrar melhor pra vocês. Mas olha isso aqui, gente, ele tem um pezinho, olha, parece um ovinho, olha, uma casquinha de ovo quebrado, que você coloca assim de enfeitezinho, aí você não sabe qual que você leva. Você vai levar os dois, na verdade, porque você tem várias esponjinhas, né? Então você quer um de cada pra enfeitar a sua penteadeira. Ai, mas é muita fofura, gente. Outra coisa também, gente, que lançou e não faz muito tempo, né, que chegou no mercado, foram essas escovinhas. Olha que gracinha que é isso daqui, gente. Que ela tem a mesma função dessa daqui, só que nesse caso, ela já vai com sabão direto no rosto, ela não tem um lugar pra você aplicar. E você tem essa parte que você pode usar pra esfoliante, pra lavar, e você tem essa parte, aí você olha e fala, nossa, esses daqui devem ser áspero. Gente, não é, isso aqui é tão macio, não risca, não machuca o rosto, e também é uma fofura. Fora que tem de várias cores, se você não gosta de roxo, gosta de rosa, tem rosa. Ai, aquelas pessoas que são fissuradas em rosa, gente, tem, eu tenho um grupo no Facebook, eu tenho não, eu faço parte de um grupo no Facebook que as mulheradas amam rosa. Meu Deus, quem gosta de rosa e vê uma coisa dessa, pira. Simples assim, eu peguei o rosto, porque eu amo roxo, né? Quem é daqui do canal sabe disso. Outra coisa, gente, que eu babo quando eu vejo essas coisinhas, que são os ventiladores de maquiagem. Pra que, Andressa, um ventilador de maquiagem? Gente, quando você passa, hoje tem tanta coisa pra passar no rosto, pra fazer um preparo de maquiagem, hoje tem bruma, tem serum, primer líquido, tem até primer em pó. Ai você passa um serum no seu rosto, você vem com o ventiladorzinho, ó, ou em você mesmo, ou na sua cliente, né? Pra secar o rosto mais rápido, pra você continuar com a sua maquiagem. Só que, gente, não é só o ventilador. É a fofura que esses ventiladores são, gente. Porque só de você olhar assim, um modelo simples, já é bonito. Agora, quando você pega um desse, porque tem essas olheirinhas, esse bendito desse lacinho, que é da Hello Kitty, gente, você pira. Olha que coisa mais fofa da vida que é esse ventilador, gente. Não, e fora que eles é assim, olha. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui como é que ele é. Olha, eles são assim que dá pra você guardar, pra você levar na bolsa necessaire, na viagem. Ai, gente, fala sério, é de, olha, é de encantar o coração. Ele tá ligado, gente, ó. Aí você vem com o ventilador, uuuh, e seca a sua pele linda de bonito. E tem outros modelos também que eu vou mostrar pra vocês, gente. Tem esse modelo aqui, ó. Esse modelo é mais simplesinho, não era o modelo que eu levaria. Ele é mais prático, útil, pra aquela pessoa, assim, que não quer muita profura. E olha esse, gente, que gracinha. Que gracinha que ele é. Ah, ele tá descarregado. Gente, é a coisa mais fofa da vida, pra você pôr de enfeite na sua penteadeira. Olha isso, que coisa mais... Olha esse daqui, gente. Você olha isso aqui, você fala, o que que é isso? É um enfeitezinho? Ai, você já quer levar só por isso, sem você saber o que que é. Mas depois que você vê as funções que ele tem, que além disso, ele tem um espelho aqui, olha vocês me vendo lá. Ele tem a luz de LED, que é aquela que é pra você tirar foto. Até pra você usar à noite, né, pra você passar um batom, retocar o batom, ver se sua maquiagem tá tudo ok. Você, você tá plena, né. E ele também tem o ventilador, gente. Olha isso. Não, gente, é sério. Quem não se apaixona por essas coisinhas fofas? Fala pra mim. Não tem jeito. E outra coisa também, gente, são essas inovações que eles estão inovando, é de lavar pincel. Antigamente era uma coisinha simples, né. Hoje tem até máquina de lavar esponjinha. Esponjinha. Você imagina o que que eles não vão fazer daqui pra frente, gente. Se até uma máquina de lavar, eles já inventaram pra lavar sua esponjinha. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Você imagina o que que não vai sair daqui pra frente. Aí, olha isso aqui. Olha que fofura. É um gatinho, zoiudo, que atrás, gente, é pra você lavar seu pincel. Ele é todo emborrachado. Olha a orelhinha desse gatinho, gente. Fala sério. É muito fofo. Fora que eles inventam tantos modelos, gente, que esse daqui, ele é de coração. Vou mostrar pra vocês. Que também é de lavar pincel. Olha isso. Que você coloca o dedo aqui e você vai esfregando os seus pincéis aqui. Não tem como não se apaixonar por essas coisas fofas. A gente não tem. E agora, eu vou mostrar pra vocês a inovação que está chegando de acessórios de maquiagem. Que são kits de presente. Eles estão montando kits pra que a pessoa comprar. E uma coisa, gente, o pessoal tá amando esses kits. Porque todo mundo gosta dessas coisas. Principalmente quem ama maquiagem. E a pessoa, quando chega aqui e quer levar um presente, ela já olha esse kit pronto. Ela fala, vou levar esse. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, olha. Ele já vem com esses papelzinhos dentro. Vocês estão vendo isso aqui? Olha que gracinha. A caixinha já é linda, né? E olha o que que vem dentro. Vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês verem. Ele vem um suportezinho, gente, olha isso. De guardar esponjinha. Olha que gracinha. Aí ele vem duas esponjinhas aqui dentro, né? Ele também vem essas esponjinhas pra pó. E ele também vem, gente. Isso aqui. Olha isso. Se não é a coisa mais linda da vida. Pra quem ama seu petinho. Seu pet. Olha isso, gente. A patinha de um cachorro. Fala sério. Isso daqui, gente, não é pra lavar pincel. Isso daqui é pra você fazer, ó. O seu skin care no rosto. E olha como que é a caixinha dentro. Cheia dos papelzinhos. É muito rico isso aqui, gente. É muita fofura. Não tem jeito. Não tem como você não se apaixonar por essas coisas fofas. Olha. Eu arrumei. Dá pra vocês verem melhor. Olha aqui. E o outro kit, gente, é esse daqui. Que ele é igual esse daqui, olha. Só que ele vem com a faixinha de cabelo em formato de lacinho. Olha que graça, gente. Que fofura que não tá esse kitzinho. Que lindo que não é pra você dar de presente. Kit pronto pra skin care. Já vem com a faixinha e já vem com a esponjinha. Esponjinha não, né? Isso aqui. Não sei o nome disso aqui, gente. Acho que é lavador. Então, vem até as instruções, olha. De como que é pra você fazer no rosto. Como que é pra você usar. Gente, muito prático. Muito prático. Então, olha. Daqui pra frente, gente. As coisas só vão inovar. As coisas só vão aumentar, as fofuras só vão chegar pra deixar a gente enlouquecidas. E a outra coisa, gente, que ganha o coração de todo mundo. Todo mundo que vê se apaixona é esse potinho de esponja. Olha que coisa mais simples e mais linda. Se não é esse potinho de esponja. Ele vem várias esponjinhas dentro, tá vendo? Olha isso aqui. Aí eles colocaram esse lacinho aqui que parece uma cordinha. Não tem como você não se apaixonar. E fora que isso aqui, gente, além de ser barato, é uma ótima opção pra você dar de presente. Olha que lindo. Perfeito, gente. Perfeito. Não tem como se apaixonar. Gente, me fala nos comentários se vocês gostaram de vídeo assim aqui no canal. Se vocês gostaram de eu mostrar essas coisas fofas pra vocês. Deixa pra mim aqui. Deixa o joinha, tá bom? Se inscreve no canal, porque aí, gente, quando chegar mais coisas fofas aqui na loja, eu trago pra mostrar pra vocês. Gente, eu, particularmente, eu amo esses vídeos. Eu amo essas coisas. Tem coisas que a gente vê que a gente nunca nem viu. De repente, você vai lá no vídeo daquela pessoa que você gosta de assistir, ela tá mostrando essas coisas. Eu piro, fico apaixonada, né? Então, se vocês gostarem, deixa pra mim nos comentários, tá? E um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, fica ligadinho aqui no canal, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo todos os dias, por tempo indeterminado aqui no canal, tá bom, gente? Tchau, e vamos juntos a 6 mil inscritos. Agora é tchau de verdade. Tchau. Beijo, gente.